Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou adutor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. E se você tá estudando pra Receita Federal, sua vida acabou de ficar um pouquinho mais bandida. A ESAF não vai ser a banca organizadora do próximo concurso da Receita. A ESAF, a gente pode dizer que sempre foi a banca organizadora desse concurso, você tinha aí muitas questões, você certamente vem treinando muitas questões da ESAF há muito tempo e agora puxaram o tapete debaixo dos seus pés e você com certeza tá aí, feito cachorro que caiu da mudança, querendo saber o que fazer e pra onde ir. Esse vídeo, então, é pra você. Bom, o que fazer? Nós temos então a resolução do Ministério da Fazenda dizendo que a ESAF vai participar da organização, de um apoio, mas ela não vai elaborar o próximo concurso. Qual vai ser a banca? Não se sabe. E aí que tá o drama? Podem ser várias bancas diferentes, a gente não sabe como vai ser o processo de escolha, normalmente a licitação, às vezes você tem dispensa de licitação, fica tudo muito em aberto. Imagina-se que as principais bancas, as maiores, vão brigar por esse concurso, que é o maior concurso do Brasil, né? O concurso de auditor da Receita Federal. Então a gente tem FGV, FCC, CESP, então assim, são as três maiores e elas provavelmente vão brigar ali de foice no escuro pra conseguir esse concurso. Não dá pra saber qual dessas bancas vai vencer e eu não recomendo, e aqui entra uma parte bastante pessoal, baseado na minha experiência, baseado um pouco no bom senso também, mas eu não vejo com bons olhos você treinar todas as bancas, treinar todos os estilos. Na verdade, se você tá com o seu material ali totalmente focado em ESAF, como é o caso de todo mundo, e você ainda não tem um material diferente, você ainda não tem uma possibilidade de buscar questões de outra banca, utilize sim o seu material de ESAF ainda durante algum tempo, ele vai te ajudar nesse sentido. Você pegar e treinar todas as bancas é inviável. Você tem que pegar o estilo da banca e isso só vai acontecer depois que tivermos a definição de qual é a banca. Aí sim você vai entrar de cabeça e vai correr atrás do estilo, das nuances, das idiosincrasias daquela banca, dos detalhes de que forma que ela entende que isso é cobrado, que aquilo é cobrado. Muitas vezes as bancas têm entendimentos contrários sobre determinado assunto, então não dá pra abraçar o mundo. Eu imagino que a maioria dos cursinhos vai fazer justamente isso que eu tô falando pra você não fazer, vai ficar oferecendo questões da FGV, da FCC, do CESP, pra você ver como é que é, e eu sinceramente não vejo como um cursinho criar um material de forma diferente. Não dá nem pra dizer que é culpa deles, mas eu não vejo como fazer diferente, porque não dá pra você vender um material apostando todas as suas fichas em uma banca, e aí depois sai a escolha de uma outra banca e pronto, o seu material é imprestável, você atrapalhou os alunos, fica complicado. Porém, a minha sugestão como coach, como professor, é exatamente essa. Escolher uma das bancas. Se basear nela, pegar o estilo dela, treinar a forma como ela entende os assuntos, e só depois que tiver a definição de uma outra banca, mudar, migrar pra outra banca. Vai facilitar a sua vida, vai facilitar que você encontre questões, que você organize o seu material e tudo mais. Qual banca? É a questão seguinte. A banca que mais tem realizado concursos da área fiscal recentemente é a FCC. A FGV também é muito comum, o CESP também é razoavelmente comum, mas a FCC tem feito a grande maioria dos concursos da área fiscal. Portanto, nós temos uma grande chance dela ganhar a licitação, enfim, a disputa pelo próximo concurso da Receita Federal, e, no mínimo, uma grande quantidade de questões típicas da área fiscal. Já que ela tem feito muitas provas, você vai encontrar muitas questões de direito tributário, de contabilidade geral, etc. Então, me parece uma escolha bastante razoável. Como eu falei, eu não acho que você deve pegar o seu material da ESAF e rasgar completamente. Se você ainda está no primeiro estudo da matéria, você pode continuar usando o seu material, você deve continuar usando o seu material, porque, assim, a chance maior é sempre de estar errado. Se você usar a ESAF, é certeza de que você vai estar errado com relação à próxima banca. Mas você pode usar a FCC e ela via FGV ou vice-versa, sair no CESP, uma VUNESP, CESGRAM Rio, com SUPLAN, enfim, tudo é possível nesse mundo dos concursos e, em se falando, de serviço público. Mas, para você que está aí em carreira solo, lidando com o seu próprio material, treinar questões da FCC, na minha opinião, é uma boa. Especialmente com relação a português. Se tem uma matéria que você deve deixar a ESAF de lado completamente, é português. A ESAF é chata em muitos sentidos, mas português da ESAF é um dos mais fáceis. A forma como ela cobra português é um dos mais fáceis. Ela não requer tanta decoreba de regrinha, tanto detalhezinho, e sim que você identifique o que está certo e o que está errado. Não é o caso das outras bancas. Então, vai ser muito mais difícil migrar para uma outra banca depois. Portanto, faça isso agora. FGV, FCC, na minha opinião, são as duas melhores para você treinar. E como eu estou falando de FCC, eu sugiro que você migre para ela. Se você já estudou português inteiro para a ESAF, você vai sentir dificuldade para pegar FCC. Enfim, ninguém sabe como vai ser, não existe estratégia perfeita, ninguém está com a bola de cristal ali sabendo exatamente como deve ser feito. Eu trago aqui a minha sugestão, a forma como eu faria se eu estivesse estudando para a Receita Federal e como eu vou sugerir para os meus alunos também a partir de agora. Pega questões da FCC, estuda por essa banca, porque você vai encontrar um número maior de questões e vai conseguir praticar mais assim. Depois, definida a banca, aí você entra de cabeça. O ideal é que você já esteja com todas as matérias lidas, revisadas, fazendo questões, e aí você vai poder focar totalmente na resolução de questões, pegar o estilo da banca, pegar os detalhes que ela costuma cobrar, enfim, toda aquela história que tem que ser feita no pós-edital. Por enquanto, se acalmem, a mudança é para todo mundo. Está difícil para você, está difícil para todos os seus concorrentes. Não tente dar o pulo do gato, não tente botar pneu de chuva quando o tempo fica nublado para ver se você ganha algumas posições. Faz o básico, vai levando seus estudos e deixa para se dedicar ao máximo após o edital. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você conhece alguém que está estudando para a Receita Federal, compartilhe esse vídeo, manda, pelo menos para acalmar os ânimos do pessoal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.